Aleluia, atos dos apóstolos, aleluia, glória a Deus, capítulo 3, aleluia, e eu recebo vocês, que diz assim a palavra do Senhor, eu vou ganhar dinheiro, eu sei que o tempo eu espero, é isso, Pedro, não tem prata, ele é ouro, mas não tem isto de dor, em nome de Jesus Cristo, levante e ante, o que aconteceu? Pedro e João na porta do templo, chamaram para nós, quem é que não conhece? Quem não conhece? Quem é que não conhece? Aleluia, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tive uma única filha, só uma, que é quem coroa, o meu ministério, ela e o meu esposo, quem coroa? Algumas pessoas, quando o filho dá trabalho, agora para fora da casa, joga na rua, faz algumas coisas, porém a minha filha, o meu esposo, foi quem coroa o meu ministério, 29 anos, servida ao Senhor, de um lado para o outro, não sou pregador, mas sou pregador de alma, aleluia, o meu esposo, dirigiu a igreja, e que era tudo de eles, ele estava, mas era tudo de eles, agora é tudo de marcha, E quando não marcha no Jardimson Pedro Eles marcham, marcham também Agora vai subir e calabar É o macho junto Aleluia, vamos lá Aleluia, eu tenho um filho na perna E ele é paraplético Ganhamos ele pra Jesus Andando Ele tava contando ao pastor amigo nosso que esteve no final de semana Ele era, aleluia Traficava ali no Jardimson Pedro E um tio subiu e escatou o senhor Sobe aí, na minha noite Quando eu subi, ele disse, pode voltar Eu disse, voltar por quê? Estamos recebendo meu negócio e essa não pode passar aqui Eu falei, olha, baixa essa arma Que eu toquei em nome de Jesus Cristo de Nazaré Baixa essa arma E aceita Jesus foi o teu salvador Que é o melhor que você vai Para a glória de Deus Ele baixou a arma Me ouviu falar uns 10 minutos Procura o meu esposo E sua esposa é muito abusada Ela matou a achar a arma E eu não sei nem porquê foi que eu achei Ele disse, não é estupada não Aquela mulher é boita E por ela sai assim Agora a mulher é aquela barulha Por ela é boita Por ela sai assim Com Jesus na frente Eu não tenho nada Por ela sai assim Eu evangelizei a irmã Todo dia Chamava ele em casa Dava café Aleluia Dava meu dinheiro pra ele Eu fazia questão De dar 20 reais pra ele mostrar que alguém tinha confiança nele Vai lá meu filho Compre um pão ali Eu olhava a palavra assim Vai lá e faz teu troco Vem pagar café junto Aleluia Ele era Comprava o pão O leiro tá ali Estimulho Prima dele tá ali Estimulho Comprava o pão Traz o troco Aleluia Pôs se andando Aí Aleluia Me juntei Com os estimulhos Coloquei ele na casa de recuperação Quando ele estava com 3 meses Ele fugiu da casa de recuperação Nós dávamos assistência Na casa de recuperação Ele fugiu da casa de recuperação Uma sexta-feira Agarrou o suprunhão Que foi entregado no dedo E fugiu de lá Encontrei com ele O que você tá fazendo aqui? Ah eu já tô bom E quero trabalhar Ele disse Onde? Porque quando tava pregando ontem Eu vi tudo caindo Percurado de bala Eu vi tudo E eu damos isso pra ele Enquanto nós estávamos ensinando Nosso menino da casa Eu vi você caindo Percurado de bala Ele e a Betânia Aí ele falou assim Não, mas eu já tô bem E vou Tomar um emprego E trabalhar Pra ganhar tempo Irmãos Era o petalista O sarro No domingo Ele subiu o escadão Da casa dele Diz que faz Não se dava Da em cima Quando ele subiu O escadão Deu 4 mil E ele roubou E se tá conseguindo Vem baixo Bufo 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 A mantém Ficou duas horas Da manhã Ele disse Mataram meu filho Você não mataram Porque o senhor Só me mostrou Verdade Para o senhor Não mataram Ah, mas surim Comandaram É mas surim Para a gente Não dava Não esse dia Fui para o hospital geral Cheguei para eu sair Da sala da cirurgia Coloquei as mãos dele Não, isso eu tô louco Eu disse Tá nada Isso aí é Com a sua vida Mas tu não tava louco não Tu vai pegar Muito mais do que eu Na terra Nossa Eu joguei as mãos Sobre ele E disse Espírito da morte Coma Que isso aí Perdeu Nem nada A cervejada Até que se cova Para o desejo do senhor Aleluia O negros Chegou No particular E disse Ele vai ficar Palavético Eu disse Mas tem sério Tem coração Tem boca Para falar Tem muito Vai pegar Palavano Tá muito mais Aleluia E tá aí Ele é palavético Mas ele pega Muito mais Do que eu disse Aleluia Ele não Só vive na cadeira de roda E ele pega textos E textos E textos E leio Não faz outra coisa Do que isso E eu faz Muita coisa Aí não tem um tempo De ler Da noite Aí ele vai Fazendo as passagens Bem vizinhas As histórias Bem vizinhas Que Pedro Escova Subiu Aleluia A oração Da hora nona Aleluia Eu já disse Que a 29 Novos anos atrás Eu aceitei Jesus Sabe como eu aceitei Jesus? Eu pesava 38 quilos Eu fumava 3 maços de cigarro Aleluia Eu era totalmente depressiva Com sete anos Eu comecei a frequentar O centro de Umbanda E lá eu aprendi a comer O resto que sobrava Das ofertas Da cruzinada Porque o meu pai A vi deixou da casa E minha mãe Minha dez filhos E pra não morrer de fome Nós comíamos Daqueles restos Da cruzinada Se fosse Como era Boa Macumba Mas é Macumba Então eu fiquei 22 anos Na Macumba 22 anos Aprisionada Por Legião de demônio 22 anos Aprisionada Por Satanás E o que Que se aprende No lugar ruim? O que é ruim? Nos 22 anos Me importei Naquele lugar Mesmo sem querer Me anachava Mesmo sem querer Mas me importei Se o Lévia E fiquei Oito anos No Lévia mesmo Os 29 anos Que eu tenho Cristã Eu tenho Me casada Com o meu marido Aleluia Todas as vezes Que eu falo Alguma coisa Eu falo Diante de testemunha Aleluia Louvado E exaltado No nome de Jesus Então O Senhor me libertou Da banda O Senhor me libertou Do homossexualismo O Senhor me salvou E disse Vou te dar um banho Aleluia Que eu te venho da graça E vou te enviar Nas quatro O quatro do povo Pra dizer que eu sou Aleluia Pra dizer que eu faço Pra dizer que eu ressuscito Pra dizer que eu pulo Pra dizer que eu me dado Que eu apiso Do Espírito Santo Porque prepare o nome Que leve para os céus Aleluia Louvado e exaltado O Senhor Quantas pessoas Aleluia Estão esperando Como esse coxo Estão esperando Que eu e você Levante as mãos Não vai exaltar o nome do Senhor Mas o Senhor Não vai exaltar o nome do Senhor E sabe por que eu permiti Porque no lugar de vergonha Da onde você passou Buscar arrancar muitos E eu posso dizer que eu posso dizer Aleluia Que meu único prazer É ganhar a alma Porque eu te amo O meu único prazer Que eu e você Ela vai dar Na perdição Ação dos santos Ela arrancar Aleluia Arrancar do sul E o crime Arrancar Aleluia Da continuação Arrancar O homossexualismo Arrancar Aleluia Para glória E louvor No nome do Senhor Orei nove anos Pelo meu esposo Nove anos Aleluia E nove anos Não era parada não Era nove anos Dirigindo o sítio de oração Era nove anos Aleluia Que estranho Era nove anos Subir o monte Era nove anos Dando glória Aleluia E muitas vezes Nove anos De oração Aleluia Nove anos De joelho Nove anos Na presença do Senhor Nove anos Aleluia Não é nove dias Quando eu pensei Foi nove anos Parece que ele Estou vivendo Não, meu Deus Foi muito tempo Aleluia Mas não vivi Aleluia Não retrocedendo Nunca pensei Em voltar atrás Nunca pensei Em parar Aleluia Muitas das vezes Sendo em casa Chorando O homem que eu orei Por ele nove anos Hoje é meu pastor Aleluia Aleluia Eu disse que eu tenho Uma única filha Não é E essa única filha Porque eu não entreguei Uma mensagem Que é fácil A gente pegar a mensagem Mas eu disse O Senhor O Senhor O Senhor me batizar Com a Espírito Santo O que o Senhor Me mandar falar Eu falo E é mentira Não fala Tem quase que você Não fala E por que eu não falei A minha filha Ficou cega Aleluia E eu fiz o voto Eu cheguei A primeira vez Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se ele devolvesse a visão Da minha Ela tem 3 anos e 6 meses Hoje ela tem 26 anos Vai fazer 27 Dia 32 Jesus me devolvesse a visão Na hora Aleluia Glória a Deus Ele é fiel Aleluia Geralmente eu canto Aquele meu corinho Quando eu pego o microfone Mas hoje eu cantei Então eu vou convidar os meninos A Tairi e o Emanuel Pra vocês cantarem comigo Amém? Glória a Deus Amém Amém O parante é a piesta Ele percorre por todos os lados E o amor O meu corpólico Estou eando Olhando os pés Vejo em sua samba Em sinal de grau A gente é o ataque E o que eu perdoe 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 Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Música E é derra! Aí um beijo Nós vamos chorar com você Aleluia! Achei o batido, aleluia O que era em você? 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 Olha! O que era em você? 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 T Doceano e Guno Mas se torne em você Não consegue beber Mas estar Estому mundo com o teu Para uma Isa Jesus quer desde gas어� E quer seu barco, ele te presta a mão E depois do grupo ele te chama pra mudar De mesmo lugar Aonde tu deu errado E depois do grupo você vai querer Enquanto tudo ele tá com você Enquanto tudo se prepara pro milagre que você não espera Enquanto tudo você vai voltar Exatamente tudo é nunca E depois do grupo Jesus vai sobreviver Te nesta terra Enquanto tudo se prepara pro milagre que você não espera E a noite vai brilhar Hoje é mais de surpresa A carne não vai chegar E hoje é mais de surpresa E hoje é mais de surpresa Vai na profecia Se me canta, galera Não dá bom pra receber essa profecia Não é necessário mudar de casa Nem de rua, de cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco A mesma vez, o mesmo barco A noite você foi feliz Porque até agora não deu certo Se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvir por aí Jesus pregando Tem milagre de esperança Depois do mundo você vai ver Depois do mundo ele vai com você Depois do mundo se prepara pro milagre que você não espera Depois do mundo você vai voltar Exatamente no mesmo lugar Exatamente no mesmo lugar Eu vou nesse mundo Jesus vai sofrer E tem frente É na terra Não é necessário mudar de casa Nem de rua, de cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco Exatamente no mesmo lugar Exatamente no mesmo lugar E você foi feliz Eu vou nesse lugar Eu vou nesse lugar Se até agora não deu certo Se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvir por aí Jesus pregando Tem milagre de esperança Quando o mundo terminar Depois do mundo você vai ver Depois do mundo ele vai com você Depois do mundo se rezar A nossa providência tem milagre Levante a mão e recebe aí Depois do mundo você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois deste mundo eu já sei é meu Vamos escrever aí Mas quando eu pensava que estava só O som do poderoso aparecia E louvava as promessas E me lembrava do que ele fez E me lembrava do que ele fez 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 Eu fiz pés Eu sou uma rágua Pra eu era você Meu amor Eu sou uma rágua Do céu Eu fui eu Lembrava do caminho Eu não sei 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 Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Quem vai compreender, alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não vai, mas quem vai sou eu Lutaram com o que eu fizeram de tudo Mas eu sou da sua vida, eu vou te abençoar Eu dou, eu dou, eu faço, eu falado Eu dou, eu tiro, eu tenho, faço, eu mando, eu faço Eu sou, eu sou, eu posso exaltar, eu posso exaltar e eu posso abater E se Deus quer te abençoar, quem vai compreender?